Fala meus amigos, Ferreira Lutia com vocês, trazendo para o canal mais um vídeo E bom galera, antes de começar esse vídeo, deixa aqui embaixo seu like Se inscreva no canal e ative as notificações para você receber tudo que eu postar Tem alguns vídeos bons aí que eu gravei Referente a manutenção de instrumentos, cuidados e tudo mais Vai sair nos próximos dias aí E também nos próximos dias vai sair também a continuação daquela série Que eu estou trocando a cor do braço de um cavaquinho Se você não viu a playlist vai estar aqui na descrição Nos próximos dias vai sair a continuação dessa série Estava um pouquinho agarrado, mas já consegui aliviar um pouquinho E vou conseguir trazer, voltar aí com a série para vocês Beleza? Outra coisa muito importante, não vai ter edição nesse vídeo aqui Mas aqui embaixo na descrição está o link do meu WhatsApp Só clicar aqui e já vai abrir seu WhatsApp e você vai entrar em contato direto comigo Se você quiser adquirir um instrumento, instrumento como esse aqui É o cedro mais simples O cedro super luxo Já é tudo filetado Fiz um vídeo também, vai sair e se não saiu ainda Referente aos três modelos, o que diferencia, se diferencia sonoridade ou não Esse aqui é o cedro modelo clássico Então, entre em contato comigo, se você quiser adquirir um instrumento O link do WhatsApp vai estar aqui embaixo e o link do meu site também aqui embaixo na descrição do vídeo Quero mostrar um pouco mais da sonoridade desse instrumento aqui Instrumento todo em cedro, com acabamento mais simples Reduzir os custos desse instrumento Não é barato fazer um instrumento desse aqui, mas eu consegui reduzir os custos para poder ajudar as pessoas que querem ter um instrumento maciço de luthier Ainda continua caro, eu sei Instrumento de luthier realmente não é barato, mas se você for pesquisar aí é um dos mais baratos do mercado Então, reduzir alguns custos para poder baratear Para você que quer adquirir um instrumento e não tem condições Ou para você que está aprendendo agora e não quer investir no instrumento mais caro E eu vou mostrar um pouquinho mais da sonoridade desse aqui Tem outros vídeos aqui no canal também Mas sempre a galera quer vídeos novos, então eu sempre mostro aqui Lembrando que a questão da sonoridade É possível a gente trabalhar no leque harmônico do instrumento, na espessura da madeira Para poder chegar no tímido que você deseja E isso tem como trabalhar no momento da fabricação do instrumento A escola está voltando um pouquinho, acabei de botar a corda nele Como eu sempre falo aqui no canal Na mão de um músico profissional, com certeza Esse instrumento sairá mais som Na mão de quem está aprendendo, fazendo aula E com certeza sai mais som Porque eu não toco o cavaquinho Apenas aprendi alguns acordes E uma batida até muito razoável Para fazer os vídeos aqui Mostrando a sonoridade dos instrumentos Fechou? Esse é o vídeo de hoje Dúvidas, sugestões vai deixando aqui embaixo nos comentários Eu vou ficando por aqui Forte abraço, falou, valeu e fui!